Velo Parque é uma pista, é um autódromo com sensação de circuito de rua. Curva em primeira e segunda marcha, lembra um pouco do circuito de rua. Toma a volta muito curta, onde qualquer mínimo erro representa muito no tempo de volta. Eu ganhei a corrida 500, foi uma das vitórias mais especiais que eu tive. E eu costumo dizer que quando o piloto vai bem, ele fala que ele gosta da pista. Então tem muita gente que pode não gostar, eu curto bastante.